Música Estão me lançando um marco cheio de piranha A tropa avança na venda e por angra Fiz de Marola passei numa linda milha E de cidade, cidade, história, fama Muito sucesso, muita mídia envolvida Eu gosto quando ela fala que me ama Quando os atuais eu nem pensava em ser assista A forma veio mais na pente aí a grana Fiz de ano era roupa e piscina Não sei agora, não até até estilista Sobe o dinheiro na conta da minha família Mas também separei um carvão pra putaria Eu vou assim pro céu não lançando um marco cheio de piranha A tropa avança na venda e por angra Fiz de Marola passei numa linda milha E de cidade, cidade, história, fama Pro céu não lançando um marco cheio de piranha A tropa avança na venda e por angra Fiz de Marola passei numa linda milha Fiz de cidade, cidade, história, fama Fiz de Mariana Puxando lança no barco cheio de piranha A tropa avança na VH ali por Angra Os de Marala passei numa linda ilha E de cidade, cidade espalha fama Puxando lança no barco cheio de piranha A tropa avança na VH ali por Angra Os de Marala passei numa linda ilha E de cidade, cidade espalha fama E de cidade espalha fama